...de mar em Goiânia, quando fui sua aluna na Universidade Federal de Goiás. Também tive a felicidade, a bênção de conviver com Camargo Guarnieri, enquanto ele, esse ilustre compositor, foi professor dessa instituição. E ouvi inúmeras vezes de Camargo Guarnieri que Edmar era, sem dúvida, a sua maior e mais completa intérprete, intérprete de suas canções de campo. Eu nasci em Campinas, no dia 23 de novembro de 1936, onde hoje é a rodoviária. Havia ali uma casa bastante grande, se eu não estiver enganada, rosa, que era a maternidade. Morei durante uns dez anos numa cidadecinha, que foi o paraíso da minha infância, pela casa, que não era muito grande, mas o terreno era meia quadro de reino enorme, onde tinha as mais deliciosas frutas que você possa imaginar. Mangas, cajus, pêssegos, bananas, laranjilicas, batata doce, cano, enfim, era um paraíso. À tarde, eu não me dava o lanche e nós íamos comprar laranjas na casa do senhor Augusto, que era uma chácara, e aí eu arranjava um cantinho, sempre no quintal. Eu varria o cantinho, a gente sentava nos elevados, ou no tronco, e distribuía o lanche. Isto foi o Parámbios na Norte. Eu viamos para São Paulo, onde fomos com papai e mamãe, compraram a casa. A rua Almirante Lobo 1,2 e Guilanda, perto do museu. E ao lado do grupo, da escola normal e o ginásio estadual de São Paulo, onde ali cursei o ginásio e o normal. Eu era extremamente distansiva, e cheguei de cidadezinha onde morámos tanto tempo, chamada Nova Europa, que existe entre Aracaguara e Tabatinga. Ali, em Nova Europa, eu cantava muito. Eu cantei desde os cinco, cinco anos, quatro, cinco, seis anos, com voz, que já não era uma voz infantil. Já havia um corpo de voz que se destacava. E a casa era de esquina, e tinha um terraço grande na frente, com deubraus, um patamar, outros deubraus, e um lindíssimo portão-bordioso. Eu chegava naquele terraço e cantava, cantava para a rua. Tinha muito medo dos bois que passavam ali na frente da rua. Eu vivia apavorada, mas, felizmente, nunca aconteceu nada. Sempre tive o apoio de minha família, sempre. Meu pai foi sempre um grande colaborador. Minha mãe também. Minha mãe, extraordinária colaboradora. Meus pais sempre quiseram que eu plantasse. A Edmar, muito alegre, muito alegre, sempre. Quando os embates dolorosos me atingem, eu ultrapasso a eles. E os guardo sempre num sacrário secreto. O tambor, que eu subia no tambor, eu deslizava assim, eu andava, eu girava metros assim, em cima do tambor. Eu era moleque, eu brincava com os moleques da rua, meu Deus, de pegador, estátua com as meninas lá do ginásio. Olha, eu fui pra nada, de ativa. E aí, a minha peregrinação começou com apresentações esporádicas. Desde o ginásio, praticamente. Aí comecei a fazer alguns solos, cantava muita, muita música popular, que é o que eu tinha acesso no início da minha vida. O primeiro concurso de canto que eu prestei foi em São Paulo. O concurso para a interpretação da canção de câmara brasileira. E foi um concurso de economizado. Por um lado, eu fiquei muito feliz e lisonjeada, porque a minha atuação foi destacada de uma maneira única. E, ao mesmo tempo, muito infeliz, porque eu tive o terceiro lugar. O público não se conformou. Num silêncio sepulcral, irrompeu-se uma vaga. Alguém gritou, ó Deus, onde estás que não mandas honrar e não partes daquela mesa. Isto foi o que aconteceu. Um outro aproximou-se de meu pai e disse, sua filha merece o primeiro lugar. E quem distribuiu os prêmios foi o Camaro Guarnieri. E ele disse que aquilo não era uma disputa de futebol. para ter aquela manifestação. A banca teve que sair por outra... ou terá saída por trás do auditório. E eu fiquei com a menção nossa. No dia seguinte, o Centrares de Linn escreveu uma crítica que me foi emojisíssima, que me destacou. E houve reações que foram favoráveis a mim e profundamente desfavoráveis ao meu resultado. A linha rítmico-melódica criativa do Guarnieri, mais especificamente canto, sempre me ataraiu. sempre, sempre houve realmente um ir da minha alma para interpretar a sua música. Guarnieri é muitíssimo sensível, muitíssimo. Ele era um músico excepcional. O toque de piano do Guarnieri é excepcional. A leitura, a primeira vista do Guarnieri, Guarnieri é excepcional. Só vocês, experienciando, poderem imaginar o quê? Camargo, Guarnieri, que você esteja bem. Obrigada por todo o apoio que recebi. Obrigada por você ter sido este instrumento de criação musical que Deus o adinou. Como eu agradeço ter participado da sua obra vocal e que, infelizmente, ainda não a dominei completamente. Obrigada por mais que o diga, jamais será no agradecimento intenso que eu devo por todos os bens que você me adinou. Em 1981, a Universidade Federal de Bernandia instituiu a realização de concursos públicos para a contratação de professores. O Departamento de Música ficou muito entusiasmado com essa possibilidade, uma vez que sempre entendíamos que essa era a melhor forma de contratação. Nós nos reunimos, à época, para realizar os concursos, organizar, formar bancas e havia uma vaga na área de canto. Para compor essa banca, de imediato pensamos na professora Edmar Ferretti, que era uma artista de renome nacional e internacional, uma professora reconhecida. Incumbiu, na época, como chefe do departamento, chamar a professora Edmar convidá-la para participar dessa banca. Qual não foi a minha surpresa quando convidei a professora Edmar e ela me disse que não viria fazer parte da banca. E, na verdade, ela iria se inscrever e participar do concurso. Ela veio, fez uma prova brilhante, maravilhosa, como tudo que ela faz, e começou o seu trabalho na universidade. Aceitei integrar a banca. Dias depois, algumas pessoas sugeriram porque você não presta o concurso. eu achei estranho de início. Aprendi a ideia, elaborei-a, perguntei, telefonei perguntando se podia prestar o concurso. Ficaram pasmos aqui. E eu vim para Uberlândia e prestei os concursos para Canto, professora de Canto, a implantação da área e a continuidade do trabalho de Carlos Alberto Stort, fundador do Coral da UFU, no mandato de Marlon Bernardes Chaves. Não me escondo. Vim para ficar seis meses, um ano, e voltar para São Paulo. Mas não deu. As responsabilidades eram muitas e o grupo com quem eu trabalhava era muito amado. O contato com o Coral me deixou de tão maneira surpresa porque havia mais de quarenta cantores, cinquenta que entendravam. As vozes eram muito bonitas. Maria Célia, minha querida amiga, pianista, muito competente, Max Daniel, o Renato depois também fez parte, uma inteligência limpa, voz vigorosa e uma vontade inquebrantável de fazer. Eu fiquei tão deslumbrada, eu falei, mas meu Deus, podemos montar óperas aqui. É emocionante, é viva, é atual. tão vigorosa, com melodia. As melodias são arrebatadoras. Montarmos a primeira. Aí, vimos que não era só esta, tinha palhaços, Sorangélica, Janis Kiki, serva padrona, mitos e máscaras, o combate de Tancredo e Clorinda, Pedro Malazarte, Traviata, Guarani. É ser impossível parar. Querida Edmar, aqui está o seu velho turido, um amante que lhe traiu, o cano que foi seu amante traído, o inútil, o seu sobrinho avarento, o alamão, tão louco, o marinheiro, o bravo Peri e Alfredo. Muito obrigado por essa trajetória de tenor. Em todos esses personagens, a maior emoção foi contracenar com você, um turido. foi realmente maravilhoso. Em cânio, a traiçoeira Neda me deu muito trabalho. E tudo isso, um grande prazer de estar em cena com você. Eu espero que continue a propagar a verdadeira música e o verdadeiro canto. eu peço a Deus que não morra essa vontade de fazer o bem feito, essa busca de melhorar cada vez mais, esse respeito pelo outro, esse estender a mão ao outro quando se está podendo fazer. Eu espero que não morra isto e que continue cada vez mais com este sacrário de doação para que a música, o canto não morra nesta cidade e que se irradie por várias outras e que continue o trabalho. Que eu procurei fazer da melhor maneira possível e com a minha maior verdade. Eu espero profundamente e peço a Deus que isto se perpetue. O que depois de Deus é o mais importante da minha vida com os meus amigos. Saudade de poder fazer, dizer, de poder cantar, de poder atuar. Leinóte de Fígaro. Amados, que eu nunca os perca. Que nos encontremos lá. Nunca desanime, nunca desanime, esperança é tudo nesta vida, amem e façam aquilo que vocês, para o outro, o que vocês gostariam de fazer, recebem. Meus amados, estudem, 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 estudem. Minha querida cidade, jamais pense em poder amar como eu amo, obrigada pelo que recebo de vocês, desta cidade.